Relatado que o som por mão Eu é, dois nunca sentimos medo da rocha Por que a rocha que nos foi bem feito Ele tá rocha a pintura Não compre o pleco e o plantão Chegou e sentou uma voz me pegando a nude Mãe, roupinha de farda Pra caramba, sou da abertura É o Ricardo, eu gosto papá Gilberto de Belê Tá carregado por Dembélé Então lhe confundi com Mbappé Ele que tava dentro do Escolha, ele vem Solta essa bomba Belê Coluna do GBL Coluna do GBL Coluna do GBL E já está carregado E vem só no quero para vai E já está carregado Então vamo lá Pelas cabeças o senso madeu Então solta Eles falaram que o black não tá madeu Dessa vez toda saco na cara Cabeça leva verem que esse black tá madeu Seu salário caiu filha numa panha Veja só tini taque Agora vou falar de contra taque Esse papoite na bola é bem craque Maboululu tá falando com o papoite cabule Na bola ele faz maravilha Meteram no seu povo feliz então GBL tá ali correndo Maboululu tá crescendo Quem fala mãe do Dembélé Pô lo Depois vai ser mamma Belê Foi plantão 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 Foi plantão dos cêntre E oi vão ser mentirados Gilberto GBL tá carregado tipo Dembélé Então eu lhe confundi com Mbappé Ela que tava tentando escolha Lever solta ser bomba Belê Coluna do GBL Coluna do GBL Coluna do GBL E já está carregado Huawei já está carregado E vem só no quero para vai E já está carregado Vamo lá E pelas cabeças do seu subateu Ela dorme com chico Ela dorme com chico Ela acorda com o meu som Nem falei do mano sério Só falar do ar e papela Olha tá domina sem bolo Ué Tá domina sem bolo Mano tá domina sem bolo Tá domina sem bolo Tá domina sem bolo Murmurras feita que dois fez E novela é muito taxa Informação sem trégua Posso em Ricardo Rio Rossi Mocassona Alexi Tira Dyson Tipo assim Lubrificando de temor Brrrra É o Ricardo Adoce o papá Com black e não quero da técnica Dyson Prodade E o que o som promove Perturbador da lente E nesta hizagem Dyson Prodade Tira O som promove Dyson Prodade Dyson Prodade Tira